Eu quero estudar com vocês, na verdade, esse assunto que nós vamos ver nesse momento deveria ser o último, que eu pensei em concluir com uma história de fé, talvez a mais robusta, que tem a ver com a história de fé do nosso Senhor Jesus. Mas, como hoje também é sábado, um momento especial, então eu vou tentar se passar a última palestra para esse momento, e a de ontem, que eu comecei a não concluir, eu termino amanhã. E eu gostaria de fazê-lo a partir de Apocalipse 5. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, 267, diz, Então, assim, eu sempre li esse capítulo, sempre estudei, e, de fato, nunca consegui encontrar toda a relevância que esse texto diz, que esse capítulo deve ser mais profundamente estudado, mais amplamente lido, e ele é de profunda relevância para aqueles que estarão engajados na obra nos últimos dias. E, à medida que eu fui realmente repletindo com o auxílio do desejado, eu fui entendendo melhor a relevância desse capítulo. E, na verdade, esse capítulo está muito conectado com o desfecho do grande conflito. Então, para começar, eu quero fazer uma leitura do capítulo 5. Abram aí Apocalipse capítulo 5. São poucos os versos. Capítulo 5, são 14 versículos. Então, eu gostaria que vocês colaborassem comigo. Um, dois, três, e, à medida que for avançando, vamos ler em alto e bom tom. Vamos ler todo o capítulo. Então, alguém pode começar. Cinco verso 1, cinco verso 2, e vamos... Verso 2. E ouvi um forte anjo proclamando em alta voz, Quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Depois, vi um cordeiro, que parecia ter restado morto, em fé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chiques e sete homens, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele tomou o livro da testa, do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, vendo todos eles arpas e salvos de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. E cantava um novo cântico, dizendo, Digno é-se de tomar o livro de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue contraste para Deus, homem de toda tripla, língua e povo e nação. Que nos fizesse para o nosso Deus, Deus, sacerdote, que reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, sobre os seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milímetros e milímetros, milhares e milhares. Eu vou amando em grande voz. Dizem que é o poder que tomou de receber o poder. Dizem que é o saber o livro e o força. E honra e glória e louvor. E a cada criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, assim como as que estão no mar e tudo que há, e tudo que nele vá. E eu as ouvi, dizendo, Benção e honra e glória e poder, sejam aquele que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os quatro animais disseram, amém. E os vinte e quatro anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Amém. Quisera ter tempo para que estudássemos todo o capítulo. Contudo, eu gostaria de abordar com vocês a partir do versículo 9. Esse capítulo é comentado pelo último capítulo do Desejado de Todas as Nações, que se trata da recepção de Jesus no céu. Irmãos, de todas as batalhas de fé que encontramos nas Escrituras, a batalha com o maior alcance e com maiores proporções e com possibilidades de maiores resultados, tanto na vitória quanto na derrota, foram as batalhas de fé do nosso Senhor Jesus. Quando ele desceu a terra, como nós vimos cada inha, quando ele desceu a terra e assumiu as mesmas qualidades humanas, em todos os detalhes, em todos os aspectos, não era um teatro. Esta decisão trouxe com ela possíveis resultados negativos permanentes. E um deles era o fato de Cristo ter sido derrotado, ou com a possibilidade de ele ter sido derrotado. Nós sabemos que, por exemplo, no Getsemane, tem dois textos que falam, no Desejado, que Jesus quase foi vencido. Quando a gente fala assim, olha, uma pessoa quase bateu no meu carro, não é que passou a dois metros de distância, não. Quando nós falamos quase bateu, é que passou perto. E esses dois textos, para mim, são maravilhosos, que dizem que Jesus quase foi vencido pelo encanto ou pela pressão das trevas. E esse mesmo texto segue dizendo que, se ele tivesse sido derrotado, Satanás teria assegurado perpetuamente o domínio desse planeta. E Deus teria ficado numa situação perpetuamente também delicada. Irmãos, graças ao nosso Pai Celestial, que Jesus decidiu entrar no campo de batalha para vencer. Tanto que, quando ele estava prestes a depor a sua vida, o texto inspirado diz que ele não conseguia enxergar além da tumba. Ele pensou, eu vou entrar aqui, nunca mais vou sair. Então, até para Jesus, que ressuscitou pelo seu próprio poder, mas com o chamado do Pai, certamente foi uma surpresa para ele também, porque ele não via além da tumba. O mais longe que a visão do nosso Senhor alcançava era a tumba. Então, Cristo, de fato, irmãos, colocou a estabilidade do universo, Deus colocou a estabilidade do universo, melhor dito, na fidelidade de Cristo ao tornar-se homem. Ele foi essencialmente homem. Ele lidou e trabalhou com as mesmas ferramentas que nos são disponíveis para que nós pudéssemos ter a possibilidade também de termos a mesma vitória. A beleza do sacrifício de Cristo reside no risco que ele correu. Porque se não fosse o risco, que beleza ia ter? Não teria beleza. Justamente a beleza e a grandiosidade do sacrifício de Cristo tem um fundamento só, chamado risco. Se ali tem um muro de cinco metros de altura, impossível alguém passar. E aí a Deinha está aqui e ela vê que lá vem um touro lá, um muro dessa largura, de concreto chapado. Aí só tem um buraquinho. Ela olha, Silvia, está vindo um boi lá, você me ajuda? Claro, Deinha, vem cá, fique tranquilo. Existe mérito nessa atitude minha? Não existe. Porque o boi não vai passar pelo muro. O boi não vai feri-la. Mas e se estivéssemos nós dois no pasto ali, sem uma árvore como abrigo? E ela fala, Silvia, eu preciso de proteção. E eu a protejo daquele touro selvagem. O risco traz mérito para mim. O mesmo aconteceu com Jesus. O que trouxe mérito, o que trouxe beleza, o que trouxe profundidade e estabilidade foi o fator risco? Ele pôs em risco o reino. Ele pôs em risco a estabilidade do universo. Irmãos, vocês já pararam para pensar se Jesus tivesse cedido à tentação? O que é que os anjos não iam falar lá no céu? Olhar para Deus e falar, realmente, se nem ele venceu, como é que você espera que os homens vençam? Isso é uma utopia, a semente de dúvida, que até então era presente na mente dos anjos, porque Deus não é arbitrário, ele trabalha com persuasão e convencimento, e não com imposição. O que teria acontecido com essa semente de dúvida, na mente de todo o universo que tudo acompanha? Eles iam falar, olha, realmente, Lúcifer teve muito discernimento. se nem o próprio Filho de Deus, claro que encarnado, mas se nem o próprio Filho de Deus, que conhecia muito bem os resultados do pecado, pôde vencer, que possibilidade teríamos nós de ter alguma vitória? Nenhuma. Jesus nunca teria saído daquela tumba, estaria lá até hoje, e a raça humana, se já não tivesse sido extinta, ela estaria até hoje sob o governo de Satanás, o céu teria sido manchado com uma mancha que a eternidade não ia remover. Eu não acredito que o universo iria se desfazer como um átomo, mas nós não sabemos o que teria acontecido. Então, Jesus colocou tudo em jogo. Tudo, tudo, tudo. E veio a esse planeta com um único propósito, vindicar os reclamos da lei de Deus, como a Daíra mostrou, a lei reclama a morte do transgressor. A lei reclama. E é interessante, nós vamos estudar hoje à noite sobre Abraão, nós vamos ver que a lei reclamou a alma de Abraão. Os reclamos da lei são reais, e Deus não pode olhar para a lei que reclama a justiça e diz, não, lei, fica aí que eu sei o que eu estou fazendo. Não, Deus se submete aos reclamos da lei, porque a lei, como diz o Caminho a Cristo, é 24, e o Mensagem Escolhida no volume 1, 216, a lei é o fundamento do governo de Deus. Então, Deus não pode ignorar os reclamos da lei. Ele perderia a estabilidade. Então, Deus aceitou os reclamos da lei e falou para a lei, olha, eu vou botar alguém para sofrer no lugar de Abraão. Eu vou botar alguém para sofrer no lugar do homem. E quem seria esse? Mensagem Escolhida, volume 1, página 250. Jesus, em eras eternas, diz esse texto de Mensagem Escolhida, 1, 250, que em eras eternas, antes da criação do homem, antes da criação dos anjos, antes da criação de Satanás, foi sabido que o homem pecaria por causa das insinuações de um poderoso anjo que se rebelaria. Mesmo assim, Deus, que é um Deus transparente, que não manipula os fatos e a existência do pecado é a maior prova que nós podemos confiar em Deus, foi decidido nessa reunião, que Jesus seria o mediador entre a raça caída e Deus. Irmãos, muitas pessoas falam assim, nossa, mas por que Deus criou Lúcifer e você sabia que ele ia pecar? Esta é a verdadeira prova de que nós temos, que nós podemos confiar em Deus. se um homem chega para sua esposa e fala assim, querida, eu prefiro sempre andar contigo, pois eu conheço a fragilidade da minha carne e eu não quero ser posto em tentação. Você acha que essa mulher deve desconfiar desse homem ou confiar? Deve confiar, por quê? Porque uma coisa que está aqui e se ele nunca falasse, ela nunca ia saber, ele externalizou e falou, olha, eu preciso que você esteja sempre comigo. Mas aquele que fica aqui quietinho, tem as suas tentações, as suas fraquezas e um túmulo à boca. Não fala. Ele não é confiável. Quando Deus, quando Deus, mesmo sabendo da existência, da possibilidade de queda de Lúcifer e para Deus não era a possibilidade, era o fato, porque Deus sabe das coisas, ainda assim, ele seguiu o plano de criar Lúcifer. Isso quer dizer, Joelson, que nós podemos confiar plenamente em Deus que ele nunca vai nos enganar. se ele não tivesse criado Lúcifer, alguém aqui ia saber que ele teria sido criado um anjo que se revelaria? Uma prova do amor de Deus também por nós, com todos os seres que ele criou. Exatamente, uma prova do amor de Deus. Ele não manipula os fatos. Meus irmãos, Deus encara as batalhas, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Jesus foi eleito para vir a esse mundo. Sofreu, padeceu. Com amor, ele venceu os conflitos que ele teve que enfrentar. E eu gostaria, nessa manhã, de estudar com vocês o desfecho dessa história. E talvez, para mim, seja um dos pontos mais emocionantes da trajetória de Cristo. É quando ele realmente recebe a aprovação do Pai de que sua batalha fora bem-sucedida. de que de fato ele saiu vitorioso para vencer. E por isso ele é digno de toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Olhem comigo aí o livro de Colossenses. Vamos ser dinâmicos. Capítulo 1, de 1 Timóteo, verso 17. Ora, o rei dos séculos imortal e invisível. Por que Deus é invisível? 1 Timóteo 6 responde. 1 Timóteo 6, 1, 17, diz ao rei dos séculos imortal e invisível. 6, 16. Aquele que ele só tem a imortalidade e habita em luz, inacessível. Deus é invisível porque ele habita em um estado de inacessibilidade. Palavra grandona, né? Inacessibilidade, que não se pode ter acesso. Colossenses, capítulo 1. Se Deus vive em um estado de inacessibilidade, alguém precisa ver Deus. Colossenses 1, 15. O qual, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, Deus vive em um estado de inacessibilidade. Como podemos ver Deus? Através de Jesus. Jesus é a parte visível de Deus. Jesus é uma extensão de Deus. Em essência, quando eu olho para Jesus, eu estou vendo Deus. Mas Deus mesmo vive em um estado de inacessibilidade. Uma coisa eu gostaria de perguntar, entre outras, quando eu chegar no céu. O Mensagem Escolhida 1, 250, deixa bem claro ali que houve uma reunião da divindade. Um encontro. E nesse encontro foi decidido que Cristo, o texto diz, Cristo foi designado, Cristo foi indicado abaixo, o texto diz, por que que Cristo foi o escolhido? Nós vamos ver um texto que diz que nesse momento ele e o pai se deram as mãos e fizeram um conserto de que cada um seria fiel à sua incumbência nesse plano. Ok, Colossenses 1, olhem aí comigo. Esse assunto eu acredito que pelo menos a primeira parte é conhecida de todos, então vamos avançar. Colossenses 1, verso 20. E que, havendo por ele feito paz pelo seu sangue, na sua cruz, por meio dele, Efésios 1, 10 repete a mesma ideia, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Agora, gramática, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. o texto diz que na morte de Cristo o céu foi reconciliado e da mesma maneira a terra foi reconciliada. O céu foi reconciliado por causa das dúvidas que permaneceram na mente dos anjos. Como diz o desejado na página 751, 761, estavam rotos os últimos laços de simpatia entre o mundo celestial e satanás. Olha aí o capítulo capítulo 2 capítulo 2 deixa eu ver o capítulo 2 versículo 14 e havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando-a na cruz referindo-se à morte de Jesus 15 e despojando os principados e potestades os expôs publicamente. Então o que acontece com Satanás e seus anjos na cruz? Eles são expostos publicamente. Satanás foi aqui exposto como um homicida como um terrorista como um mentiroso como um enganador e ele foi exposto publicamente. a semente de dúvida que outrora estava na mente dos anjos foi rompida. Não só isso, irmãos. Olhem só esse texto aqui. Prestem atenção também à gramática do texto. 761 o homem se referindo à cruz o homem bem como os anjos aqui os anjos celestiais devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas cumprir cumprir lesia cumprir lesias a quem? Homens e anjos cumprir lesia escolher a quem serviria. Então na cruz o que os anjos mesmo no céu tiveram que fazer? Escolher. Irmãos, tem gente que diz assim que até a cruz os demônios tiveram vontade de tiveram ainda oportunidade para o céu. Claro que não, mas esse texto diz que até a cruz existia a possibilidade de anjo ter que descer de lá para cá e na cruz eles tiveram que tomar uma decisão ou eles continuavam acariciando pensamentos e dúvidas ou eles teriam que romper com esses pensamentos e dúvidas. Irmãos, por isso que Cristo teve que agir da maneira que agiu ele não poderia correr o risco de perder nem sequer mais um anjo. Se Jesus não tivesse sido bem sucedido na sua performance como redentor do homem e também redentor dos anjos poderiam ter existido mais perdas e a dúvida permaneceria. Então quando Jesus veio à terra como diz o patriarca 67, 68 existia algo mais vasto do que somente a salvação do homem. Mesmo os anjos estavam em perigo até a cruz. a cruz foi o ponto chave da história do universo. Olhem esse texto. Eu não trouxe o meu Verdade sobre os Anjos mas eu tirei uma foto aqui. Olhem esse texto que é fabuloso. Verdade sobre os Anjos 205 diz assim A morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida e não exigirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. O significado da morte de Cristo será percebido por anjos lá no céu. Homens caídos não teriam um lugar no paraíso de Deus sem o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo pois nem mesmo os anjos encontram-se seguros ela bota no presente encontram-se seguros é certo ao contemplarem o sofrimento do Filho de Deus. Eu quero que vocês percebam que um elemento importante tocou o coração dos anjos o sofrimento de Jesus é através da eficácia da cruz que os anjos no céu são protegidos contra novas rebeliões e apostasia sem a cruz os anjos não se encontrariam seguros A perfeição angélica fracassou no céu a perfeição humana fracassou na terra o plano da salvação tornando manifesta justiça e o amor de Deus provê eterna salvaguarda contra a rebelião nos mundos não caídos Verdade sobre os anjos página 205 Irmãos esse texto é maravilhoso porque expressa o porquê Cristo teve que padecer o que padeceu o desejado página 734 eu quero ler aqui um fragmento que pra mim é muito relevante desfalecido de fadiga e coberto de ferimentos Jesus foi levado sendo açoitado à vista da multidão os soldados o levaram dentro a sala que é a sala de audiência e convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e tomaram uma coroa de espinho e lhe puseram em sua cabeça enquanto sofria esses escárnios o universo observava tudo começaram então a zombar de Cristo saudando e dizendo ó rei dos judeus vive para sempre enquanto outros cuspiam no seu rosto outros estavam de joelhos por vezes mão perversa arrebatava uma cana um cacetete e lhe batiam forte na cabeça fazendo com que os espinhos da coroa cravassem na sua fronte e grossas gotas de sangue que corriam pelo seu rosto e pingavam por sua barba maravilha-te ó céus e pasma-te ó terra irmãos isso era necessário porque somente desta maneira o coração do homem poderia ser tocado nós somos tão endurecidos tão endurecidos que enquanto nós não vemos outro pingando sangue por nós isso não nos comove e ainda assim quando vemos talvez outro pingando sangue por nós ainda assim às vezes não nos comovemos mas o plano da redenção expresso nesses últimos momentos de Cristo pelo menos no coração dos anjos tiveram um efeito perfeito mesmo depois da morte de Cristo o texto diz que todos pecaram né e depois da morte de Cristo quantos anjos pecaram nenhum essa é a diferença entre homem e anjo os anjos aceitaram plenamente a provisão feita pelo sacrifício de Cristo nenhum se rebelou mais mas nós somos uma raça tão obstinada e como a Deinha está mostrando realmente não tem como a gente bater no nosso peito e dizer nada Lucas diz o que ainda que guardemos todos os mandamentos devemos nos considerar o que servos inúteis porque só fizemos aquilo que o nosso pai mandou irmãos quando Deus diz que devemos observar a lei ele simplesmente indicou um norte é nessa direção mas Deus queria que nós fôssemos além disso Deus queria que a nossa obediência fosse além de uma obediência perfeita à lei Deus queria que a nossa obediência fosse como obediência dos anjos tão perfeita que nem de graça eles precisam comentando esse texto a palavra inspirada diz que não devemos nos mangloriar se guardarmos toda a lei porque só estamos fazendo porque Deus ordenou senão não faríamos isso mostra o quão mal é o nosso coração isso mostra o quão perversa é a nossa natureza por isso que Isaías diz que a nossa justiça é trapo de imundícia e se não fosse o caráter de Cristo através da santificação comunicada a nós ninguém se salvaria se não fosse o perfeito modelo que é Jesus ninguém se salvaria se Jesus não tivesse vindo a esse planeta dado a sua vida por cada um aqui nenhum de nós se salvaria Jesus não desceu do céu pulando de felicidade não irmãos tem um texto que diz que era uma triste cena para Jesus enquanto ele contemplava cada cordeiro sendo morto desde o Éden e ele via nesse sacrifício seus próprios sofrimentos e morte ele via seu próprio sofrimento e morte Jesus não desceu lá cantarolando olha que maravilha vou sofrer tanta coisa ele sabia e por vezes enquanto humano a sua natureza humana queria retroceder do fardo não queria tomar o cálice desejado 218 112 fala que Jesus teve que sorver o cálice até as fezes até a última gota tudo isso ele fez por amor a nós por amor aos anjos e com o intuito de nos colocar numa plataforma mais segura quando Jesus estava pendurado na cruz olhem esse texto que fabuloso com dor 760 do desejado com dor e espanto o céu contemplava os últimos momentos de Jesus enquanto estava na cruz Jesus então declara pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem ao ouvirem estas palavras o céu encheu-se de assombro que cena foi aquela para o universo que declarou como alguém consegue amar tanto nem os anjos entenderam como que um ser consegue amar tanto tanto mas Jesus estava nesse momento ganhando o coração daqueles anjos verdade sobre os anjos 196 diz que os anjos não suportavam olhar aquela cena como eles podem fazer isso com o redentor da vida deles e muitos anjos contra ariano que foi dito em primeiros escritos 150 que eles não deveriam se envolver tentaram salvar Jesus vamos tirar ele dali ninguém vai encostar a mão nele e anjos mais poderosos tiveram que impedir senão eles teriam pego Jesus e levado embora para ninguém maltratá-lo mais o plano da redenção meus irmãos tem um propósito mais vasto do que somente salvar uma raça miserável que somos nós é defender o caráter de Deus é trazer estabilidade ao universo às vezes pelo fato de Cristo ter morrido por nós nos colocamos em uma plataforma muito exclusiva mas a Bíblia nos coloca no nosso lugar miseráveis pobres cegos nus miserável homem que sou quem me livrará no corpo dessa morte o ser humano meus irmãos sem o Espírito Santo que não é nosso mata pessoas pica põe na geladeira e todo dia come um pedaço esse é um ser humano sem o Espírito Santo e essa linha divisória vai ficar cada vez mais clara cada vez mais clara Apocalipse 14 diz que o homem vai amadurecer a primeira Messe vai ser recolhida para o celeiro celestial a segunda Messe vai ser lançada num lago de fogo ser pisado Maraná está comentando esses textos diz que o homem vai estar perfeitamente amadurecido quer seja para o bem quer seja para o mal talvez aquilo que eu ouço agora e traz até coceira no meu ouvido meu pai eu jamais teria coragem de fazer isso com uma criança ou com um outro ser humano nós vamos fazê-lo com satisfação olhemos para Deuteronômio 28 olhemos para Lamentações 4 ali 5 que fala sobre o cerco de Jerusalém o ano 70 onde diz que os seus pais os pais e as mães comiam os próprios filhos eles haviam rejeitado a chuva temporã e não a receberam Spau de Magento página 11 ou 13 diz que a chuva seródia é 10 vezes mais poderosa eles rejeitaram a chuva temporã fizeram isso com seus filhos nós se rejeitarmos a chuva seródia que seria muito mais poderosa piores coisas vamos fazer total domínio não temos nada do que nos magloriar Jesus veio padeceu sofreu com o intuito de nos indicar o caminho e ele é o caminho a verdade e a vida Jesus padeceu na cruz Jesus deu o seu último suspiro pai em suas mãos entrega o meu espírito e eu quero ler para vocês o desejado desejado o capítulo 87 o capítulo é o capítulo 7 8 7 7 8 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto